O processo de despertar não é fácil. Você vai ser puxado de volta para a Matrix o tempo todo. Seja emprego, seja amigos, seja família. Ah, estou longe da minha família. Volta para a Matrix que a família volta. Esse é o seu preço. Qual é o seu preço? E aí eu lhe pergunto, quem é a sua família? A gente normalmente procura recompensas imediatas. A gente quer que as coisas aconteçam ontem. Só que felizmente ou infelizmente não é assim que funciona aqui no 4D. E uma das coisas mais difíceis que tem para a gente entender é quando a gente vê que nós cocriamos a nossa realidade. E tudo de bom ou de ruim que a gente está vivendo é que a gente cocriou. Existe um capítulo dedicado exatamente a esse processo de despertar no meu livro A Resposta para Tudo. Se eu não me engano, de cabeça, o nome do capítulo é consequências dessa tal reforma íntima. E eu descrevo esse processo um pouco lá. A gente já conversou em algumas lives também, mas nunca é demais repetir. Ele é um processo difícil, gente. Ele é um processo muito difícil. Muito difícil mesmo. Primeiro porque a gente começa a perceber algumas coisas que antes a gente não percebia, que começam aí um pouco contra as nossas crenças. As pessoas ficam procurando pessoas, reportagens, jornais que reforçam aquilo que a pessoa acredita. Ninguém procura uma opinião contrária. Ninguém procura... Ninguém que eu digo assim no geral, né? Ninguém quer saber de alguma coisa diferente. E no despertar também é assim. Imaginem, quando a gente chega e fala que a Terra é um planeta prisão, que a gente não precisa reencarnar aqui, e toda a manipulação que a gente quer sofrida o tempo todo pelo governo secreto, por esses seres e tudo mais, quer dizer, só para acreditar que existe vida fora da Terra, quer dizer, olha o parto que é isso. No livro eu comparo esse processo, é um processo de luto, de morte, né? Tristeza, o processo de negação, o processo de depressão, num certo nível, um processo de aceitação, e aí sim, depois da aceitação, essa fase que a gente pode mover a nossa vida para frente. E o que eu digo também no livro, já disse em algumas lives também, é que qualquer um desses processos podem demorar de minutos a anos, anos, você pode passar anos na negação, você pode passar anos no luto, na depressão, na tristeza, você pode passar anos tentando cair a ficha, né? Obviamente só depende da pessoa, mas não é um processo fácil. O processo de despertar não é fácil, você vai ser puxado de volta para a Matrix o tempo todo, seja emprego, seja amigos, seja família, ah, estou longe da minha família, volta para a Matrix que a família volta. Esse é o seu preço. Qual é o seu preço? E aí eu lhe pergunto, quem é a sua família? Quem são seus pais? Quem são seus irmãos? Quem são seus amigos? São só esses que estão aqui? Ou tem mais gente do outro lado esperando? A gente normalmente procura recompensas imediatas. A gente quer que as coisas aconteçam ontem. Não é verdade? Eu também quero. Só que felizmente ou infelizmente não é assim que funciona aqui no 4D. E uma das coisas mais difíceis que tem para a gente entender é quando a gente vê que nós cocriamos a nossa realidade. E tudo de bom ou de ruim que a gente está vivendo é que a gente cocriou. Com a ajuda de outros ou não. Mas quem deu a permissão fomos nós. Isso é muito difícil aceitar, gente. É muito mais fácil colocar a culpa no sistema, no governo, no vizinho, nos pais, no amigo, no chefe, em mim, do que assumir a nossa responsabilidade. Então, gente, assuma a direção da vida de vocês. Faça acontecer. Toda vez que você falar que não é possível conseguir alguma coisa, você está certo. Toda vez que você falar que é possível conseguir alguma coisa, você também está certo. Qualquer coisa que seja. Tem gente que fala assim para mim, ah, eu queria muito morar fora do país, mas não posso. Você está certo. Você não pode. Porque a sua cabeça está limitada a não poder. Se você falar, eu posso, você também está certo. Ah, filhão, mas eu não tenho um real na conta. Então, então se planeja. Economize. Talvez agora não dê, mas daqui a seis meses, um ano, dois, cinco, dez. Dê. se você se planejar e fazer isso um foco na sua vida. Outro problema também é que a gente muda de foco toda semana, né? Hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo. Como é que faz? Consistência, persistência, planejamento e foco, gente. Tudo isso traduzindo em disciplina. Contem comigo. Contem comigo. Contem comigo, mas não contem comigo para amaciar, não. Contem comigo para falar a verdade para vocês. Eu não sou o dono da verdade, não é isso. Contem comigo para falar real, como as coisas funcionam. Para tentar abrir a cabeça. Tire a bunda do sofá, se mexa, 24 horas por dia com toda a sua força. Dê 100%, 100% da sua energia que o que você quer vai acontecer. Nada é impossível. Tá bom, gente? Espero ter ajudado vocês. Fiz questão de brindar vocês com essa paisagem maravilhosa, desse oásis da reserva indígena. Vou até virar um pouquinho aqui para vocês poderem ver o outro lado. Olha só que beleza, gente. E agradecendo mais uma vez a audiência e o carinho todo de vocês, tá bom, gente? Obrigado e até o próximo bate-papo. Beijo, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.